MS apresenta Festa do Peão de Hortolândia dois mil e vinte e três, dia dezoito, Zenete Cristiano, dia dezenove, Maiara e Maraíza, dia vinte, Luan Santana e Tiago Lins, e dia vinte e um, João Bosco e Vinícius, realização Santana Eventos, apoio Prefeitura de Hortolândia, promoção, Rádio Nativa FM, Band FM e TV Hortolândia, a oficial do rodeio.